Olá, Daniel Oliveira, estou aqui para falar sobre o Dia da Consciência Negra e sobre a importância da cultura negra com o que eu faço com o meu trabalho, que é tocar bateria. Bom, a gente já começa do fato de eles terem inventado o tambor na África, que era usado no primeiro momento como um meio de comunicação, ou seja, o tambor por ter projeção sonora, você conseguir fazer uma frase rítmica de uma tribo para outra e daí estabelecer uma comunicação a longa distância. Além disso, toda a questão cultural do século XX, principalmente do século XX em diante, é fortemente marcada pela música negra e, por exemplo, no século XIX já surge o jazz, com o ragtime, com o Dixieland e outras coisas. No século XX você tem o surgimento do rhythm and blues, ou seja, do blues mesmo. Você tem o surgimento do R&B, você tem o surgimento do funk, no bom sentido, é claro. Você tem o surgimento do soul music e todas essas coisas maravilhosas que vocês fizeram por nós. E claro, ao longo dos séculos, toda a parte de percussão de mão foi evoluindo em países que você tinha acesso à percussão de mão. E disso criou toda a cultura afro-brasileira, afro-americana, na verdade até a da música afro-cubana, onde vocês nos ensinaram a improvisar com tambores, a criar padrões rítmicos. e só posso lhes ser muito grato pela minha profissão, que eu devo a vocês, por ser baterista. Bom, mais uma vez, muito obrigado, espero poder fazer juntos e honrá-los sempre!